Salve galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu estou aqui hoje com fliperama multijogos e controle arcade do Rodrigo Marques Vaz, Rodrigo viu meu anúncio aí pelo Mercado livre e se perguntou o que eu tinha pronto, eu falei que eu estava terminando esse aqui, não tinha pronto não né, não estava nem pronto né não. Aí ele perguntou o que eu tinha pronto, eu tinha esse controle aqui terminando, falei que ele já estava terminando e ele finalizou a compra, já decidido logo, então já está aqui o controle, já vou estar embalando para ele hoje, para estar enviando. E aí é o fliperama da versão multijogos, já está com o Raspberry, tudo instalado, cartão de 64GB e ele também funciona como controle arcade, como muitos de vocês já sabem, já viram pelos vídeos aí. Então está aqui as duas telas ligadas, só conectar o outro cabo, pode ver que está funcionando né, agora eu conectei o cabo e agora estou jogando aqui no City Fighter já, então está aí funcionando, funciona dois play, coloca dois cabos, liga lá, lógico que essa versão tem que estar com o DualShock ligado pareando tá, ele não vai funcionar, essa versão aqui não vai funcionar sem o DualShock ligado não, liga o DualShock lá e você vai conseguir jogar seus jogos aí, é um videozinho rápido aí, que é mais rápido que o normal que eu faço aqui, só para mostrar mesmo, essa função dele aí, e o vídeo que eu faço padrão para todo mundo aí. Bom, vocês viram lá que é, desliguei o controle lá, já está funcionando aqui de novo, não tem segredo não, esse projeto aí talvez, se for o primeiro vídeo que você está vendo aí, esse projeto foi desenvolvido por mim mesmo tá, então não tem, esse projeto foi desenvolvido por mim, não tem ninguém que faça, a mesma que vai copiar o meu aqui para fazer, eu que criei, desenvolvi e tenho vendido os controles aí, fliperama funcionando como controle arcade, é um a mais, aí você não precisa ter aí um controle arcade e o fliperama, se já tem aqui, você já faz tudo, já joga tudo junto aí. Bom galera, fico por aqui, aquele abraço, o pessoal tem acompanhado o meu vídeo aí, tem dado muito feedback para mim, às vezes no próprio link do vídeo tem poucas respostas, mas o pessoal tem entrado, contato comigo pelo WhatsApp, pelo Face aí, a gente tem trocado as ideias aí, tirado dúvida aí dos clientes aí, né, dos possíveis clientes. Fico por aqui, aquele abraço, valeu! Fico por aqui! Legendas por TIAGO ANDERSON